Música Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois por perigo dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois por perigo dos nossos amigos Pois por perigo dos nossos amigos Me virem chorar Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeite o insano, sagrado e projano E foi nosso amor, nosso amor Respeite o insano, sagrado e projano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Nosso amor O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Que iria ter fim e a dor Que iria ter fim e a dor Depois vieram meus querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Turbia em nuvens de paixão E quando me dava por mim Meu sonho rendava no céu Ouvia o som de prains Cantava o tom de Gabriel Deus angelicais tão ruim Brilhavam de estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Daí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim e a dor Queria ter fim e a dor Depois vieram meus querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão 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 E de paixão E quando me dava por mim Meu sonho rendava no céu Ouvia o som de prains Cantava o tom de Gabriel Deus angelicais tão ruim Brilhava onde estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Daí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou O coral de anjo escutou Uma linda canção de amor O coral de anjo escutou Uma linda canção de amor O coral de anjo escutou O coral de anjo escutou Uma linda canção de amor O coral de anjo escutou 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 É gostoso acordar em teu corpo, nunca se entregar E poder te dizer, foi tão lindo te amar Pois é, que Deus me ajude a ter você para mim Assim, sempre Que Deus me ajude a ter você para mim Assim, sempre É gostoso acordar em teu corpo, nunca se entregar E poder te dizer, foi tão lindo te amar Pois é, que Deus me ajude a ter você para mim Assim, sempre Que Deus me ajude a ter você para mim Assim, sempre Assim, sempre Assim, sempre Assim, sempre Ela me traz o café Na cama Me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu negro, meu dengo, meu bem Me aclama Declama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Prepara Prepara a muqueca na hora do almoço Se faz de tendeca até pra falar Dá sempre uma intera se estou caído Dá sempre um gemido ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Ela me traz o café Oche! Na cama Me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu negro, meu dengo, meu bem Me aclama Me aclama Me aclama Declama Reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Me avisa sorrindo que nem Mona Lisa Na transa me trança que nem Rapunzel É tão Julieta É tão Julieta que não vemos treta Não vê erro meu e me põe lá no céu Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela quem passa a calça e a blusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Ela me traz o café Ela me traz o café Oche! Na cama Me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu negro, meu dengo, meu bem Me aclama Declama Reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Prepara a moqueca na hora do almoço Se faz de bem década é pra falar Dá sempre uma inteira se estou caído Dá sempre um gemido ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser Faz parte do meu show Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Vim, tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita, rosas Vou levar Olha a lua mansa se derra Ao luar distança meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for que eu fiz meu par? Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser seu par Rodei de roda andei Dança na moda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado Vem de longe águas Vem de longe águas E jamais termina meu caminhar Vem de longe águas 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 Quem me ama, me adora Quem não se interessa por ninguém lá fora Pura armação, pressão Da cabeça de quem um dia Pague tá chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode crer que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Vai, sem abuso, sem abuso Vai, sem abuso Tá lindo, se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Você diz pra mim que me ama e me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura armação, pressão Da cabeça de quem um dia Pague tá chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode crer que o amor é maior que tudo Que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Tanta gente no veneno do mundo E quem a gente escolhe E quem a gente escolhe Não é feliz aqui Senta aqui, pensa bem Pode crer que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso, seu dono Não sou de ninguém, eu sou seu bem Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que adormeceu E eu quero a noite já amanhecer Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desapar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desapar Ah, de sabor me iludiu Até parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não soube Não soube Não soube Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desapar E todo o céu vai desapar É, de sabor me iludiu E o amor não deu E o amor não deu Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu E 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 o amor não deu Você reclama do meu apogeu Que todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Que todo o céu vai desabar Desabou Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Eu sei que andei errado Passado Já ficou pra trás Devolve a nossa vida Não erro nunca mais Eu sei que andei errado Passado Já ficou pra trás Devolve a nossa vida Amor da minha vida Não erro nunca mais Amor da minha vida Me espera Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Amor da minha vida Me espera Me espera Me espera Me espera Não quero te perder Me espera Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Não erro nunca mais Eu sei que andei errado O passado já ficou pra trás Devolve a nossa vida Não erro nunca mais Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Eu sei que andei errado O passado já ficou pra trás Devolve a nossa vida Não erro nunca mais Eu sei que andei errado O passado já ficou pra trás Devolve a nossa vida Não erro nunca mais Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Amor da minha vida Me espera Não quero te perder Amor da minha vida Só sei amar você Eu prefiro acreditar E a mentira É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lira Mas meus velhos E os olhos não queriam me enganar Era a negra, negra, negra e nilitude Que fascina Senhora menina Menina, senhora me descontrolou Ao expor Seu lindo visual Desta retina Sua voz Que o próprio canto Encantou Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar É que eu vi um lindo Negro anjo Hoje um negro Lindo anjo Negra é gelar Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar Eu prefiro acreditar O que é mentira É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lirar Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ela é negra Negra e tudo Que fascina Senhora menina Menina Senhora Me descontrolou Ao expor Seu lindo Visual Nesta retina Sua voz Que o próprio Canto Encantou Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar Negra é gelar É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar É que eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Negra é gelar Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro Lindo anjo Lindo anjo O Defaron Lindo anjo Lindo anjo A CIDADE NO BRASIL